Fala aí meus bruxos, como é que cês tão mano? Cês tão bem? Hoje é segunda-feira, dia de resolver problema, dia de fix. Hoje a gente vai tá resolvendo mais um probleminha no LOL, que é o Oops Something Broke. Que é um erro comum de falha do próprio LOL, o que envolve provavelmente sua placa de vídeo ou algum outro componente que você tenha aí no seu computador. Como a placa de vídeo é o principal componente a ocasionar esse problema, a gente vai focar nela, tá? Então a gente vai tentar resolver o problema focando como se o problema fosse realmente causado por ela. Então se esse vídeo aqui não resolver pra você, pode ser que algum outro componente do seu PC esteja causando esse problema. Nesse caso você pode colocar aqui nos comentários o seu problema, as suas configurações que a gente vai tentar te ajudar, beleza? Pra resolver esse problema, primeiramente a gente vai tentar reduzir as configurações gráficas do seu jogo. Pra isso você vai iniciar uma partida de treinamento e quando você já tiver dentro dela, você vai abrir as configurações. Depois disso você vai clicar na aba vídeo e vai mudar a resolução do seu jogo. Você vai clicar na opção recomendada, que é a que tem um asterisco sinalizando. Logo abaixo disso vai ter uma área chamada gráficos. Você vai ir lá, vai ter uma barra bem grande. Lá vai ter de um lado melhor qualidade e do outro melhor desempenho. Você vai puxar o quadrado totalmente pra melhor desempenho. E aí agora você testa o seu jogo. Se não funcionar, você ainda tem a opção de reparar a instalação do seu jogo. A reparação do jogo eu já fiz em outro vídeo, então se vocês quiserem aprender como é que faz a reparação do seu jogo, eu vou deixar um card aqui em cima com um vídeo bem rápido e ensinando pra vocês. E por último, as últimas duas alternativas pra você é atualizar o seu DirectX, que eu vou deixar o link pra download aqui na descrição. E se mesmo assim atualizando o DirectX não funcionar, você vai ter que atualizar o driver da sua placa de vídeo. Nesse caso você vai ter que descobrir qual que é a sua placa de vídeo caso você não saiba. E pra quem não sabe, todo PC tem placa de vídeo. Mesmo não tendo aquela placa física, seu processador pode ter uma placa on-board. Que é quando a placa de vídeo é ligada diretamente no seu processador. Então quando você não tem uma placa de vídeo física, você tem uma placa de vídeo integrada. E é o nome dela que você vai tentar descobrir. Geralmente você consegue descobrir o nome dela sabendo o nome do seu processador, tá? Então é bem simples também, é só você atualizar a sua placa de vídeo. E se você não souber o nome da sua placa de vídeo, você dá uma procurada aí no seu próprio computador. Ou até mesmo pede uma ajuda aqui nos comentários que a gente consegue te ajudar nessa aí. Tá, se você fez tudo isso e mesmo assim não resolveu, então esse é um problema que tá fora da parte da placa de vídeo. E nesse caso eu não vou poder te ajudar hoje. Mas deixa aqui nos comentários se vocês querem que eu faça um vídeo diferente desse aqui. Ensinando como resolver problemas de outros componentes. Não somente a placa de vídeo, como por exemplo o processador ou erros de memória RAM. Enfim, eu vou ficando por aqui. E não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, dar like nesse vídeo. E se você quiser me seguir lá no meu Instagram pra fazer alguma pergunta, pra conversar comigo mesmo. Meu Instagram tá aqui na descrição, meu Twitter também. E vocês podem me chamar lá à vontade. Eu vou responder todos vocês, beleza? É isso aí. Até mais meus bruxos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho